As novas placas de vídeo da AMD estão para ser lançadas e parece que dessa vez ela vai receber uma nomenclatura diferente que a XTXYZ², 7900 XTX e vai vir com 24 GB de memória, parece que é o que está acontecendo, beleza? Vai ter então provavelmente dois modelos, que é o 7900 XTX e a 7900 XT, beleza? Essas placas aí vem com chips 32, nave 32 e nave 33, pode ser que demore um tempo a chegar no mercado, a arquitetura dela será RDNA3, beleza? E pode ser que lance também uma 7950 XT, que case o RDNA3 com o 3D V-Cache, beleza? Então provavelmente se essa placa de vídeo for lançada, a gente pode esperar um alto desempenho, né? A 7950 XT, beleza? Mas a princípio aí vem com 24 GB, né? O modelo mais top, sendo 12 mil núcleos, a versão AXT 10 mil núcleos, tá? E a AXT provavelmente ela vem com 20 GB, enquanto a XTX vem com 24 GB, né? Para abrigado diretamente aí com a 4090. E deixem nos comentários o que você acha, se essas novas placas da AMD vão conseguir ou não derrotar a 4090, beleza? Deixem nos comentários, deixem aquele teu likezinho e sigam a gente nas redes sociais.